Oi gente, aqui é a Ana e como vocês podem ver, eu estou na casa da minha mãe, pela minha estante. E eu estava aqui organizando as coisas e eu acabei decidindo fazer esse bookshelf tour com os livros que estão aqui e que eu não vou levar para a minha outra casa. Então eu vou fazer um bookshelf tour rapidão aqui, só para quando eu também estiver com saudade dos meus livros, eu poder olhar aqui. Então bora lá! Então esse é um overview da minha estante, foi bem na gambiarra mesmo que eu montei ela na época. E eu estou organizando atualmente por sobrenome de autor, igual lá na minha outra casa. Então aqui eu coloquei esses livros um pouco maiores e não tão relevantes para mim, vamos dizer assim, para não ficar juntando pó em cima e enfim. Então aqui a gente tem As Batidas Perdidas do Coração, da Bianca Briones. Aí a gente tem O Rei Perverso e Rainha do Nada, que eu preciso comprar o primeiro ainda de Príncipe Cruel. Aí a gente tem simplesmente Ana, de repente Ana e Helena, filha da princesa. Então eu uso da Marina Carvalho, motora nacional. Na época eu gostei muito da história. Aqui a gente tem os meus queridinhos de A Seleção, que não vou reler por medo de odiar a história. Aí aqui a gente tem essa relíquia, gente, isso aqui é relíquia. O livro das vantagens de ser invisível com a capa do filme, isso aqui. Se você olhar em sebo, só tem em sebo. Esse aqui é outro relíquia também, que na época eu paguei muito caro, o que hoje em dia é um preço normal de um livro. Mas eu paguei, sei lá, uns 50 reais nele. E é um livro de contos, basicamente com a temática de zumbis e unicórnios, com vários autores. A gente tem Holly Black, Justine Lauer, Balestier. Tem Meg Cabot, Cassandra Clare, Scott Westerfeld. Tem uma penca de gente. Aí aqui a gente tem Peças Infernais, o box. Eu não vou tirar porque é muito difícil devolver aqui. Aí aqui a gente tem uma história de Notáveis Caçadores de Sombras e Seres do Submundo, que são aquele livro de ilustrações de cada personagem. Lindíssimo, belíssimo. Essa capa laranja é meio estranha. É, mas tudo bem, não tem problema. Aí aqui a gente tem as minhas edições hiper, mega, ultra, antigas de Peças Infernais, que eu guardo também por muito afeto, muito amor pra essa trilogia aqui. Aqui a gente tem Corrente de Ouro, que é o primeiro das últimas horas. Aí aqui a gente tem essa edição velha de Cidade dos Ossos. É uma... eu não sei se chega a ser... não, não é a primeira edição. Aqui é a décima segunda edição, então mesmo assim, na época que eu li, já era velho esses livros aqui. E eu não consigo devolver no lugar. E eu até que gosto muito dessas edições. A única coisa que me incomoda são esses numerozinhos aqui embaixo, completamente desalinhados. Isso me ataca a ansiedade. Aí aqui a gente tem Jogos Vorazes, um dos primeiros livros de distopia que eu li na vida. Se não, acho que foi a primeira trilogia de distopia que eu li e, tipo, me encaminhou pra esse universo da literatura. Então, tenho muito a agradecer a Suzane Collins. Aí aqui a gente tem O Café da Praia, da Lucy Diamond. Não li ainda. Aqui a gente tem A Queda dos Anjos, que é um livro que eu recebi de parceria há muito tempo. Acho que era 2016, na época. Aqui, então, a gente tem Como Se Livrar e Como Salvar a Vampira Apaixonada, da Beth Fantasca. Os meus chuchuzinhos eu li há muito tempo e gostei muito da história. E, por mim, eu guardei essa história pra sempre no meu coração. Só não releio por medo, mas tenho muita vontade de reler, apesar de tudo, porque eu gosto muito da história. Então, aqui a gente começa com os autores com sobrenome com F, que é a Gail Forman, inicialmente, com o Self Carr, que também é um chuchu da minha vida. Pra Onde Ela Foi, que é a sequência. É uma sequência que me destrói muito. Esse livro aqui me destrói sempre. A gente tem Apenas Um Ano, que é a sequência de Apenas Um Dia. Aqui a gente tem, então, a letra G, que é The Fault North Stars, do John Green. Essa é uma edição assinada. Eu nem sabia que era assinada. Eu fui descobrir isso depois de muito tempo, depois de comprado. Aí aqui a gente tem Deixa a Neve Cair, que também é um chuchu. Eu amo filme desse livro, então, fica a dica. A Culpa é das Estrelas, Quem é Você, Alaska? Aí a gente tem Neil Gaiman, com O Oceano no Fim do Caminho. E o Felipe Guga, com Sim, Sorria, Você Está Sendo Iluminado. Aí aqui a gente tem Flores pra Algernon, do Daniel Case. Ah, eu nem mostrei lá em cima, mas aqui é Carta de Amor aos Mortos. Aqui é My Life Next Door, que já foi traduzido aqui no Brasil pra Minha Vida Morar ao Lado, se não me engano. E o Diário de Uma Pessoa Ansiosa e Como Parei de Me Sabotar, da Beth Evan. Voltando, então, aqui a gente tem o Como Sobreviver à Realeza, que tem resenha aqui no canal, eu acho ele um chuchu. Um Caso Perdido e Sem Esperança, que foram, assim, praticamente os únicos livros da Colin Hoover que eu gostei. Eu li Métrica, Pausa e tal, só que não foi tão bom quanto esses aqui. Então, esse aqui eu mantive e os outros eu me desfiz. Esse aqui é uma bomba, eu só mantive o primeiro livro porque foi um que eu gostei, mas é uma trilogia. E a gente finge que o resto não existe, eu prefiro fingir. Aí aqui a gente tem Mentirosos, da E. Lockhart. É um livro antigão e que voltou pra hype recentemente por causa do povo do TikTok. Então, eu gostei da história, mas eu fiquei sabendo que tem, tipo, um filme que... Basicamente é o mesmo plot, então eu não sei se foi o livro que copiou o filme ou se foi o filme que copiou o livro, mas tudo bem. Eu tenho essa edição aqui antigassa de Legend, porque eu lembro que a capa foi trocada porque ele tá sendo publicado pela Roku. E na época, eu acho que era um selo da Roku, que era a editora Prumo. Então, eu tenho tanto o primeiro quanto o segundo nessa edição. Aí, a partir do terceiro, veio com o logo da Roku aqui no livro. Inclusive, leiam Legend. É uma trilogia de distopia muito, muito, muito legal. Aí aqui a gente tem Casa de Terra e Sangue, da Sarah J. Maes. Aí aqui a gente tem essa trilogia que eu amo, que eu finjo que os outros três nem existem, porque ainda não li e também não quero ler. Que é Estilhaça, Midata, Heremaf. E fato! Essa minha edição aqui, ela é da Novo Conceito, de 450 anos atrás. Aliás, vocês que são novos na internet, não pegaram isso aqui, ó. Isso aqui é um terror. Não, esse código QR aqui, tu sabe. Mas não somente isso. A gente, quando você acha que não pode piorar, a coisa realmente piora. Porque o segundo livro, essa é a jacket que mandaram pra gente. A gente podia solicitar na época. Então, né, tudo bem. Até aí tudo bem. Porém, quando a gente tira essa jacket, a gente recebe esse bombardeio. Gente, essa capa aqui, o zoom nessa capa aqui tá colossal. Mas tudo bem, tudo bem. A gente fica com essa edição mesmo, porque eu tenho um carinho muito grande pela história. Eu amo a história de Estilhaça, pelo menos, né, dos três primeiros livros que foram os que eu li. Eu tenho um carinho muito grande pela história, então eu mantivo essas edições mesmo. E não quero comprar as novas e vou com Deus. Aqui a gente tem uma casa no fundo de um lago, do Josh Mellerman, que eu ainda não li. Aqui a gente tem No Limite da Atração, da Katie McGarry, que foi um dos livros, assim, new adults, dos primeiros que eu li na vida. Então, eu gosto muito dessa história aqui. Ela não é tóxica igual Belo Desastre e se passa no colegial e é bem gostosinha. Aí aqui a gente tem a Trindade da Bomba, né, que é Belo Desastre, Desastre Eminente. Eu tenho Belo Casamento também, que eu deixo em cima pra pegar pó. E Bela Redenção, Bela Redenção eu lembro de ter gostado, viu? Agora, Belo Desastre e Desastre Eminente, gente. Relacionamento tóxico, tá? Não leiam, eu li porque eu era burra. Aí aqui a gente tem Fangirl, da Rainbow Rowell, que eu também coloco pra pegar poeira pra não sujar os outros. E sim, gente, livros amarelados, normalizem isso, pelo amor de Deus. Aí aqui a gente tem Beautiful Oblivion, que eu ganhei num sorteio da Isa do Brincando de Escritor há muito tempo atrás também. Aí aqui a gente tem Meant to Be, que é um livro que uma vez eu vi a Melina falando dele na época que ela tinha o blog A Series of Serendipity. E eu achava esse livro muito fotogênico e aí eu comprei ele. Gente, o auge do dólar era dois reais nessa época, pelo amor de Deus. Aqui a gente tem 1984, do George Orwell, que eu ganhei de uma inscrita. A gente tem aqui essa trilogia, que é tudo pra mim, que é Anna and the French Kiss, Lola and the Boy Next Door e Isla and the Happily Ever After. Os três são da Stephanie Perkins e eu tenho edição em português também, de quando a Novo Conceito lançou há 350 milhões de anos atrás. Também tem Lola, mas a gente finge que não existe porque essas capas são tenebrosas. Aí aqui a gente tem essa duologia da J.A. Redmerski, que é Entre Agora e Nunca e Entre Agora e Sempre. Gente, detalhe, esses aqui são hotzão, não lembro se tem relacionamento abusivo, não lembro se tem gatilho por alguma coisa. Então, muito cuidado se vocês forem ler, tá bom? Fica a dica aí e é isso aí. Aqui embaixo, então, a gente começa com os autores com o sobrenome de R, que a gente tem Veronica Roth com essa bomba gigantesca. É por isso que tá em cima, pra pegar todo pó, toda sujeira. Suja, suja, suja. Então, né, mas eu guardo por valor emocional e porque eu tava muito na hype e tava lendo muita distopia na época. Então, por isso que eu guardo e porque as edições ainda tão bem conservadinhas, não tão amareladas e, enfim. Então, é isso. Aí aqui a gente tem A Farsa de Guinevere, da Kirsten White. E a sequência já saiu e eu tô salivando pela sequência desse livro aqui, que é um reconto, basicamente, mais feminista, assim, da história do Rei Arthur e daquelas coisas lá da espada na pedra, enfim. Então, eu achei muito divertido. Aqui a gente tem A Santíssima Trindade do Neil Shusterman, que é o ceifador, a nuvem e o timbre. E é uma trilogia de utopia e, assim, tudo vai pros ares e essa trilogia é simplesmente genial. Eu tenho minhas dúvidas a respeito do terceiro livro, mas os dois primeiros destruíram a minha sanidade. Seguindo, então, a gente tem aqui outro abandonado também, que é esquecido pelo universo de leitores, que é a Guardia de Histórias, da Victoria Schwab. Ele foi publicado em 2016, se não me engano, e ele tem uma sequência... Pelo que eu entendi, era pra ser trilogia, mas aí a Victoria Schwab meio que largou mão. Que delícia! Mas é muito divertida a história, eu gostei muito e eu quero até comprar a sequência pra ver como que a história é concluída. Aí aqui a gente tem esse andarilho aqui do Nicholas Sparks, que é Querido John, que foi o único livro dele que eu mantive aqui comigo. Que esse aqui tem um valor muito... eu tenho um valor emocional muito grande com ele, porque eu lembro vividamente do dia que eu tava lendo e eu cheguei na sala chorando na frente da minha mãe. Foi a primeira vez que eu realmente chorei, assim, soluçando, catarreita, por causa de um livro. Então, apego emocional, gente. Relíquia também, gente, pelo amor de Deus. Uma chama entre as cílias com a capa antiga. Eles já foram relançados com a capa nova, eu tenho o primeiro e o segundo com a capa antiga. Eu quero reler esses livros aqui, eu tenho até o terceiro que eu ainda não li ainda, mas eu quero reler esses dois aqui pra poder ler o quarto que tá sendo lançado já, então vem muito aí. Aqui a gente tem Reiniciados, Fragmentada e Despedaçada da Terry Terry, que é uma trilogia de ficção científica, na verdade é uma distopia com ficção científica, em que basicamente quando você é um fora da lei e faz alguma coisa errada, você é reiniciado. Sua mente é reiniciada e você é reinserido na sociedade. A ideia da trilogia era muito legal, só que afinal é uma bosta, uma bosta. E por último, aqui são os livros que eu tô querendo me desfazer. Então a gente tem Não Se Apaga Não, Garota Online, Belo Sacrifício, que eu acabei nem lendo. Feios Perfeitos, depois dos 15 Reckin, que é uma edição em inglês da trilogia... Delírio, que eu comprei porque na época nem tinha sido lançado aqui no Brasil. A gente tem esse aqui também, o Movimento Vamos Juntas. E aqui tem uns abandonados, tipo, que nem era meu na real. Alice, a gente tem... Esse aqui eu quero muito levar pra minha outra casa pra ler, que é o Papá de Parede Amarelo, da Charlotte Perkins Gilman, que é um clássico da literatura feminista, e ele é bem curtinho, bem rapidão. E, gente, a diagramação dele é gigantesca, então... Eu quero muito levar, acho que eu vou ler ali no ônibus, inclusive, então... Vem aí também. Aí a gente tem aqui... Ai, gente, quem é da igreja sabe, altos papos, 90 dicas pra ficar internada com Deus. É um dos primeiros livros que a mãe me deu na vida, que é Querido Jair Otário, que tem o Fantasma na Minha Calça, e na época eu adorava esse livro aqui, ele é cheio de ilustraçõezinhas. E por hoje, mais ou menos importante, o vício em Jogos Vorazes começou. E a gente tem aqui em Chamas, que é o guia oficial do filme, e esse livro é belíssimo, tem várias coisas do filme, então eu gostei muito, acabei nem lendo, pra ser bem honesta, foi mais pelas fotos que eu peguei ele. E tem muita curiosidade em Chamas, é o meu livro favorito, então eu tive que comprar, então é isso. Aqui a gente tem umas tralhas esquecidas aqui, que não preciso ficar mencionando, mas é isso. Então é isso, gente, essa é a minha estante, eu espero que vocês tenham gostado de ver o tanto de bomba que tem aqui. Mas enfim, mais pra frente eu vou fazer um Bookshelf Tour na minha outra estante, na minha outra casa, e ali ela vai estar mais completa, porque eu tô levando uma penca de livro daqui, que eu não tô mostrando, que não estão aqui, que já estão guardados. Então vem muito aí, e eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, me conta quais desses aqui você achou mais bomba. Então é isso, gente, meu beijo de vocês, fiquem com Deus, e até a próxima!